Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos continuar a falar sobre a topologia fracas estrela, tá? Do espaço dual, de um espaço vetorial normado. E agora sim a gente vai ver por que é importante a gente considerar essas topologias fracas que a gente vem considerando nas últimas aulas, tá? Como eu falei lá na primeira aula desse assunto, a bola unitária fechada nunca é um conjunto compacto, né? Nunca, se a dimensão do espaço for infinita na topologia que é induzida pela norma. O que a gente vai ver hoje aqui é um dos principais resultados da análise funcional, certo? É chamado de Teorema, de Banek, a Laoglu e é Burbaqui. Ele vai mostrar aqui a bola, a bola unitária fechada, ela é um conjunto compacto na topologia adequada do espaço dual. Na topologia fracas estrela, certo? Então, esse é o enunciado, tá? Então, B é estrela e é o conjunto dos funcionais F em E estrela, tais que sua norma é menor ou igual a 1, é compacto na topologia fraca estrela. Então, em sigma E estrela E. O vídeo de hoje vai ser só dedicado a fazer essa demonstração, tá? Beleza? Ok. Então, quais os ingredientes para essa demonstração? A gente vai precisar trabalhar muito aqui com a topologia produto, certo? Então, eu vou fazer aqui, antes de a gente começar, um pequeno paralelo entre as duas topologias fracas, né? Que a gente trabalhou até aqui e a topologia produto, certo? Então, antes de começar, vamos fazer aqui essa pequena observação. Bem, como é que eu defino a topologia fraca em E? Ela é a menor topologia em E que torna todo funcional F em E estrela contínuo, certo? E pelo que a gente viu em algumas aulas atrás, né? Daí, a gente vê o quê? Que a continuidade de uma aplicação entre um certo espaço topológico em E com a topologia fraca, certo? Essa continuidade equivale, é contínuo, se somente se F composto com T for uma aplicação contínua para todo F em E estrela, certo? Então, os funcionais lineares do espaço dual, eles são os funcionais que geram essa topologia aqui, de uma certa forma. Então, a continuidade de uma aplicação que tenha contradomínio com a topologia fraca pode ser caracterizada em termos das composições da aplicação com os funcionais. Depois de a gente ter trabalhado com essa topologia, a gente falou sobre a topologia fraca estrela. A topologia fraca estrela, sigma, E estrela, E, no caso, foi definida como? Ela é a menor topologia é a menor topologia no espaço dual então, E estrela, certo? que torna todo funcional todo funcional vamos chamar funcional X, tá certo? do espaço bidual, mas somente aqueles que estão na imagem da da aplicação J que torna todos os funcionais J de X, né? para X em E contínuo então, esses funcionais aqui que estão na imagem da aplicação J são eles que geram a topologia fraca estrela dessa forma, como é que eu posso caracterizar o fato de uma função T de um espaço topológico em E estrela com a topologia fraca estrela eu posso fazer essa caracterização em termos das composições com os mapas que geram essa topologia quem é que gera essa topologia? são os funcionais que estão na imagem de J tá? então, se somente se J X composto com T é uma aplicação contínua é uma aplicação é é uma aplicação contínua para todos X em E certo? então, os funcionais que geram né? nesse sentido de ser a menor topologia que torna esses essas aplicações contínuas é a gente pode caracterizar a continuidade de alguma aplicação de um espaço topológico no espaço é é adequado em termos das das composições com esses com essas aplicações que geram a topologia finalmente como é que eu defino a a a a topologia produto agora então, se eu tenho o espaço X certo? que é o produto cartesiano aqui o conjunto de índices ele não necessariamente vai ser é numerável tá? então, eu vou ter várias vou ter vários espaços topológicos aqui certo? então, com X alfa é é tal alfa espaço topológico certo? se a gente define isso aqui a gente pode sempre definir as projeções essas projeções eu vou denotar assim vão ser é pi alfa certo? que vão de X que é o produto cartesiano dos espaços em X alfa certo? que é que ela faz ela leva um certo elemento daqui vamos chamar L de ômega certo? de ômega alfa para alfa no conjunto de índices ela leva esse elemento no exatamente ômega alfa tá bom? então, é como se a gente estivesse projetando nesse espaço aqui desse produto cartesiano certo? nesse termo aqui que aparece no produto cartesiano como é que eu defino a topologia produto? a topologia produto em X é ver que é a mesma coisa que a gente já vem fazendo tá? então, é a menor topologia em X que torna todas as projeções contínuas certo? dessa forma as projeções são as aplicações que geram a topologia produto no mesmo sentido que os funcionários limitados geram essa topologia fraca e que os funcionários que estão na imagem da aplicação J geram a topologia fraca estrela certo? então, o que é que isso significa? se eu tenho aqui uma tenho alguma aplicação T que vai de um certo espaço topológico certo? Tau em X com a topologia produto certo? então, essa aplicação ela vai ser uma aplicação contínua se somente se o que? seguindo o mesmo padrão das outras duas vezes né? se a composição dela com as aplicações que geram a topologia produto for contínua ou seja se pi alfa composto com T for contínua para todo alfa no conjunto de índices certo? o que é que eu estou fazendo isso? porque na demonstração do teorema de Banna que é logo aqui a gente vai necessitar mostrar que uma aplicação que tem é como contradomínio um espaço que é o produto cartesiano munido da topologia produto a gente vai precisar mostrar que essa aplicação ela é contínua então a gente vai ter que fazer as composições com as projeções certo? em outra parte a gente também vai ter que fazer a mesma coisa senão que esse contradomínio vai ser o espaço dual com a topologia fraca estrela então aí a gente vai ter que fazer as composições com funcionais na imagem da aplicação J certo? a gente também vai precisar de outro resultado que eu não vou demonstrar aqui que é um resultado que a gente estuda no curso de topologia geral que é o teorema de Ticonov esse teorema ele diz que o que o produto cartesiano de conjuntos compactos é um conjunto compacto na topologia produto mesmo que seja uma quantidade não é numerável de conjuntos compactos tá? então o que esse teorema diz é que o produto cartesiano de compactos é compacto na topologia produto então esses são os ingredientes que a gente vai precisar aqui vamos começar uma demonstração do teorema de Banna que ela é o burba aqui a primeira coisa que a gente vai precisar fazer vai ser definir um espaço especial aqui a gente vai olhar para x como sendo r elevado a e que é isso né? é o produto cartesiano de r por r por r por r por r o número de vezes que eu faço esse produto cartesiano é exatamente a minha cardinalidade de E tá? então é um produto cartesiano que é não enumerável beleza? e eu vou olhar para esse espaço com a topologia produto como que é um elemento desse espaço? certo? um elemento desse espaço se x se ômega ele pertence a x então ômega ele é da forma seria ômega x tá? para x variando em e como se o meu conjunto de índices fosse dado pelos elementos de e certo? para cada elemento de e eu vou ter um eu estou passando por todos os elementos de e aqui tá certo? e estou montando esse produto cartesiano aí e aí a gente vai agora definir uma aplicação t que vai de e estrela certo? e a gente vai olhar para e estrela com a sua topologia fraca estrela certo? em x em x com a sua topologia produto que é que essa aplicação faz? ela leva um funcional linear f do dual leva ele no elemento t de f que é f de x para x percorrendo todos os elementos do i e espaço e tá certo? então é claro que isso aqui é um elemento de x tá? porque f de x é real para todo x em e e ele pertence a esse espaço porque eu estou passando aqui todos os elementos do meu espaço vetorial que a gente vai mostrar agora inicialmente é duas coisas tá? primeiro a gente vai mostrar que t é uma aplicação contínua certo? vamos mostrar que t é uma aplicação contínua bem já que o contradomínio é um é um produto cartesiano com a a sua topologia produto então a gente vai usar essa propriedade aqui para mostrar que t é contínuo a gente precisa fazer a a composição de t com as projeções quem é que são as projeções aqui o alfa é um elemento do conjunto de índices o meu conjunto de índices aqui é o espaço eta certo? então os índices vão ser os elementos de e certo? então parte 1 aqui t é contínua t é uma aplicação contínua como que a gente mostra isso pela observação basta mostrar que basta mostrar que pi x certo? a projeção sobre a abre aspas xésima coordenada fecha aspas com t é contínua isso aqui vai de onde para onde? isso aqui vai de é estrela com a topologia fraca estrela certo? em em r tá? em r porque as projeções aqui caem todas em r beleza? ok então eu quero mostrar que isso é uma aplicação contínua então vou mostrar que pi x composto com t é contínuo como que a gente faz isso? então se f pertence a estrela então pi x é composto com t de f vai ser o que? bem, a gente vai ter pi x de quem? quem aqui é t de f t de f é f de x para x percorrendo os elementos de e certo? e aí se eu faço justamente essa projeção sobre a coordenada x isso vai dar igual a f de x certo? f de x é a mesma coisa que j x aplicado a f o que é que isso significa? como isso vale para qualquer f que esteja no espaço dual então a gente está vendo que pi x certo? composto com t é igual a jx certo? é igual a jx jx é contínua por quê? porque a gente está olhando para e estrela com a topologia fraca estrela então qualquer mapa dessa forma aqui é uma aplicação contínua tá? então é contínua para todo x em e na topologia fraca estrela na topologia na topologia fraca estrela portanto t é contínua ok? certo? bem segunda observação aqui é que t é injetiva essa é mais simples de a gente perceber por que que t é injetiva bem se eu digo que t de f é igual a t de g isso quer dizer que f de x é igual a g de x para todo x em e então em outras palavras f e g são iguais então não há o que fazer aqui tá? beleza então t é é uma bijeção sobre sua imagem para a gente finalizar aqui essa primeira parte vamos mostrar aqui a inversa de t certo? sendo que definida de maneira apropriada da imagem né? da imagem de e estrela e de volta para a estrela ela é contínua se a gente mostra isso aí a gente vai ver que t é um homeomorfismo sobre a sua imagem beleza? essa é a primeira parte da demonstração tá bom então como é que eu mostro que t é contínua repara que aqui agora o meu contradomínio tá com a topologia fraca estrela tá com a topologia fraca estrela portanto pra gente mostrar que essa aplicação ela é contínua eu tenho que olhar pra as é pra as é composições com jx pra x em e certo? então agora basta mostrar basta mostrar que jx composto com t a menos 1 essa aí vai de imagem de t em r é contínua certo? pra todo x em e mesma forma que aqui também era pra todo x nem e certo? beleza então a primeira coisa que eu tenho que fazer é iniciar com alguém que esteja aqui na imagem certo? então se se ômega ele está na imagem de t então existe um f em e estrela tal que a coordenada x de ômega é justamente f de x pra todo x em e tá certo? beleza então quem é que vai ser jx composto com t a menos 1 de ômega aí a gente vai ter jx composto com t a menos 1 de ômega vai ser vamos lá jx composto com t a menos 1 de f de x pra x em e certo? sendo que se eu faço a inversa aqui eu volto desse elemento aqui certo? pro f então t a menos 1 disso aqui vai ser justamente o f vai me dar jx certo? aplicado a f jx aplicado a f é a mesma coisa que f de x certo? mas o f de x é quem? como a gente viu é o ômega x ômega x é quem? é a projeção na coordenada x do ômega certo? essa igualdade aqui vale pra todo ômega na imagem de t portanto a gente acabou de ver que jx composto com t a menos 1 é igual a a projeção na coordenada x pra todo x em e certo? como aqui a gente está usando a topologia produto certo? as projeções são sempre contínuas certo? então isso aqui é contínuo certo? porque a gente está usando a topologia produto dessa forma a gente acabou de ver que t é um homeomorfismo sobre sua imagem com isso t leva compacto do domínio em conjunto compacto do contradomínio e se a gente perceber que a imagem de algum conjunto é um conjunto compacto é porque o conjunto também é um conjunto ele é um conjunto compacto por quê? porque a inversa também é contínua certo? então qual que é o objetivo agora? a nossa última etapa aqui vai ser mostrar que t da bola unitária de a estrela é um conjunto compacto certo? se a gente fizer isso como t é um homeomorfismo sobre sua imagem a bola unitária fechada também vai ser um conjunto vai ser um conjunto vai ser um conjunto compacto é o que a gente queria desde o início e na topologia já na topologia adequada repara que aqui a gente vai estar olhando para um conjunto que é compacto em um produto cartesiano com a topologia produto então é aqui que entra agora o esse outro ingrediente que é o teorema de Ticonov beleza? tá bom então o que é que eu tenho que mostrar aqui bem como é que eu posso representar aí T de B E estrela certo? esse conjunto ele pode ser visto da seguinte forma ele é o conjunto dos ômegas em X certo? tá aqui bem que informação que eu tenho quando eu digo que o ômega pertence à imagem de B A estrela a gente sabe então que o ômega certo? ele vai ser alguém dessa forma aqui certo? ou seja o ômega X é F de X dessa forma se eu faço por exemplo ômega e aqui embaixo X mais Y isso vai ser F de X mais Y certo? que é F de X mais F de Y mas F de X é quem? é ômega de X F de Y é quem? é ômega de Y então a primeira coisa que a gente tem é que ômega de X mais Y é igual a ômega de X mais ômega de Y certo? para todo X e Y em E isso aqui veio da linearidade de F né? quem mais que vem da linearidade de E? vem que ômega de λX é igual a λ vezes ômega de X para todo λ real e X em E e mais isso aqui vem do fato de o F que está vindo ser linear mas ele vem de onde também? ele vem da bola quer dizer que a norma do F é menor ou é igual a 1 né? como é que eu represento a norma de F? é o sup certo? de F de X para X em E com norma de X menor ou igual a 1 beleza? sendo que quem é que é F de X né? F de X é o ômega de X é o ômega de X então a gente pode re-escrever isso aqui assim ó certo? e a gente está dizendo que isso é menor ou igual a 1 a gente está dizendo que isso é menor ou igual a 1 certo? beleza com isso isso aqui é a mesma coisa que dizer que a norma de F ela é menor ou igual a 1 então a gente tem que só com só com apenas uma barrinha aqui módulo de F de X módulo de F de X é menor que norma de F norma de X norma de F é menor ou igual a 1 então a gente fica com isso aqui então o ômega X é menor ou igual a norma de X certo? essa parte aqui mostra que se o se o ômega ele vem da imagem da bola então ele está do lado de cá da mesma forma se a gente vê que ômega X é menor ou igual que norma de X para todo X com norma menor ou igual a 1 então ômega X é menor ou igual a 1 para é a norma disso aqui em módulo quer dizer pronto o módulo de ômega X é menor ou igual a 1 para todo X com norma menor ou igual a 1 portanto a norma de F é menor ou igual a 1 então isso aqui vale para todo X e Y em E certo? e para todo lambda real a gente tem essa forma de representar a imagem da bola certo? deixa eu eu organizar aqui agora então vamos olhar para essa imagem da bola da seguinte maneira ó vamos olhar para T de B estrela como a interseção de um conjunto K1 com um outro conjunto K2 onde K1 vai ser o seguinte ele vai ser a interseção de A é A subíndice X e Y com B certo? com subíndices lambda e X quem é que seria A de X e Y? seria o conjunto dos ômegas em X tais que ômega de X mais Y menos ômega de X ai espera aí que deu essa bugadinha aqui na minha caneta pronto deixa eu ajeitar agora menos ômega de X menos ômega de Y é igual a zero para todos X e Y em E certo? e o B de lambda X seria quem? seria o conjunto dos ômegas em X tais que ômega de lambda X menos lambda omega X é igual a zero para todo X em E e para todo lambda real bem esses dois conjuntos aí que eu acabei de definir esses dois aqui são fechados por quê? bem ômega de X mais Y é a projeção sobre a coordenada X mais Y como a gente está olhando para o produto cartesiano com a topologia produto qualquer projeção vai ser contínua então isso aqui é uma projeção que é contínua isso aqui é outra projeção que é contínua isso aqui é outra projeção que é contínua tá certo? subtração de funções contínuas é função contínua então o que a gente está olhando aqui é para a imagem inversa do zero por uma função que é contínua o zero é um conjunto que é fechado então isso aqui vai ser fechado para todo X e Y certo? ok já esse aqui a mesma a mesma coisa já esse daqui a mesma coisa vai acontecer tá certo? no caso eu vou tirar esse subíndice daqui por que que o B ele é fechado? bem isso aqui é uma projeção isso aqui é outra projeção então essas duas coisas são contínuas multiplicar por um escalar continua contínua e subtração de funções contínuas continua contínua certo? então eu estou olhando aqui para uma interseção para uma enorme interseção de imagens inversas do zero por uma função contínua e o zero e o conjunto só com o zero é um conjunto fechado na reta então esses dois são fechados certo? interseção de fechados continua sendo um conjunto fechado beleza então K1 ele é fechado e o outro conjunto certo? o que é que eu posso falar sobre o K2? quem é que seria o K2? né? o K2 vai representar essa minha parte aqui ó já o K2 bem cada uma das minhas coordenadas certo? tem que estar entre menos norma de x e mais norma de x certo? K2 portanto é o é o produto para x em e do intervalo fechado de menos norma de x até mais norma de x beleza? porque cada coordenada certo? o módulo dela é menor ou igual que norma de x portanto cada coordenada é menor ou igual que norma de x e maior ou igual que menos norma de x então cada coordenada está dentro desse intervalo fechado aqui ó esse intervalo fechado na reta é um compacto certo? então eu tenho o que tem o produto cartesiano de conjuntos compactos então K2 é um conjunto compacto pelo teorema de Ticonovia certo? então K1 é fechado K2 ele é compacto dessa forma eu tenho interseção de um fechado com um conjunto que é compacto interseção de fechado com compacto é sempre um conjunto compacto certo? por conta disso T de BE estrela é um conjunto compacto daí como T é um homeomorfismo sobre sua imagem certo? aqui ele é um conjunto que é compacto na topologia produto na topologia produto de X portanto B de E estrela é um conjunto compacto porque tem um homeomorfismo sobre sua imagem na topologia fraca estrela como a gente queria demonstrar beleza pessoal? então com isso aí a gente finaliza a aula de hoje era só para fazer essa demonstração na próxima aula a gente vai vir com algumas aplicações desse importantíssimo teorema tá bom? então um abraço a todos e até a nossa próxima aula a